No vídeo de hoje, vamos abordar um tema de extrema importância para quem sofre de hipertensão. Os erros graves que não devem ser cometidos por quem tem pressão alta. Também vamos dar uma breve explicação para entender o que é hipertensão e ficar informados sobre o aumento de casos não tratados no mundo segundo a OMS. A hipertensão é uma condição médica em que a pressão arterial é elevada. A pressão arterial é a força do sangue contra as paredes das artérias. Se a pressão arterial estiver muito alta, pode danificar as artérias e aumentar o risco de doenças cardíacas, derrames e outros problemas de saúde. A hipertensão arterial requer cuidados especiais e, evitando certos comportamentos, é possível controlar e melhorar a saúde cardiovascular, com algumas mudanças no estilo de vida que podem ajudar a controlar a pressão arterial como perder peso se você estiver acima do peso, comer uma dieta saudável e equilibrada, reduzir o consumo de sal e entre outras que vamos abordar no decorrer do vídeo. Mas de acordo com um artigo da Organização Mundial da Saúde, OMS, publicado em 2021, o número de adultos com hipertensão entre 30 e 79 anos aumentou de 650 milhões para 1,28 bilhões nos últimos 30 anos. O estudo também destaca que mais de 700 milhões de pessoas com hipertensão não tratada no mundo. Então fiquem conosco até o final deste vídeo, pois compartilharemos informações valiosas para você evitar essas armadilhas. Vamos lá! Nove erros graves que um hipertenso não pode cometer. O primeiro erro. Descuido com a alimentação. Um erro grave que um hipertenso não pode cometer é descuidar da alimentação. Uma dieta rica em sódio, gorduras saturadas e açúcares pode elevar a pressão arterial e aumentar o risco de complicações cardiovasculares. É fundamental adotar uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras. Reduzir o consumo de alimentos processados, salgadinhos, embutidos e refrigerantes é essencial para controlar a hipertensão. Segundo erro. Sedentarismo. O sedentarismo é um erro grave que afeta a saúde de qualquer pessoa, especialmente aqueles com hipertensão. A falta de atividade física regular contribui para o aumento da pressão arterial e compromete a saúde cardiovascular. É importante incluir exercícios na rotina diária, como caminhadas, natação, ciclismo ou qualquer outra atividade que promova o movimento e fortaleça o sistema cardiovascular. O terceiro erro. Estresse e ansiedade descontrolados. O estresse e a ansiedade descontrolados podem ter um impacto significativo na pressão arterial. Hipertensos que não lidam adequadamente com esses fatores podem enfrentar dificuldades para controlar a pressão arterial. É fundamental adotar técnicas de relaxamento, como meditação, ioga ou respiração profunda, para gerenciar o estresse e a ansiedade. Além disso, buscar apoio emocional e psicológico pode ser de grande ajuda. Quarto erro. Ignorar a medicação e o acompanhamento médico. Um erro grave que um hipertenso não pode cometer é ignorar a medicação prescrita e o acompanhamento médico regular. A medicação é fundamental para controlar a pressão arterial e prevenir complicações. É essencial seguir rigorosamente as orientações médicas e comparecer às consultas de rotina para avaliar a eficácia do tratamento e fazer ajustes, se necessário. Quinto erro. Consumo excessivo de álcool e tabaco. O consumo excessivo de álcool e o tabagismo são fatores que podem agravar a hipertensão e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. É importante evitar o consumo excessivo de álcool e buscar limitar o consumo a quantidades moderadas. Além disso, parar de fumar é crucial para reduzir os riscos à saúde e melhorar o controle da pressão arterial. Sexto erro. Falta de sono adequado. A falta de sono adequado pode desencadear alterações na pressão arterial e aumentar o risco de complicações cardiovasculares. É fundamental estabelecer uma rotina de sono saudável, garantindo um número adequado de horas de descanso. Além disso, criar um ambiente propício ao sono, como um quarto escuro e silencioso, pode melhorar a qualidade do sono e ajudar a controlar a pressão arterial. Sétimo erro. Excesso de peso e obesidade. O excesso de peso e a obesidade são fatores de risco significativos para a hipertensão. O acúmulo de gordura corporal pode aumentar a pressão arterial e sobrecarregar o coração. É importante manter um peso saudável através de uma dieta equilibrada e da prática regular de atividades físicas. Consultar um nutricionista ou um médico especializado pode ser fundamental para desenvolver um plano alimentar adequado e alcançar o peso ideal. Oitavo erro. Não monitorar regularmente a pressão arterial. Um erro grave que um hipertenso não pode cometer é não monitorar regularmente a pressão arterial. É fundamental ter um aparelho de medição em casa e realizar medições periódicas, conforme orientação médica. Isso permite acompanhar o controle da pressão arterial e identificar qualquer alteração ou necessidade de ajuste no tratamento. O nono erro. Consumo excessivo de sal. O consumo excessivo de sal é prejudicial para hipertensos, pois contribui para a retenção de líquidos e elevação da pressão arterial. É importante reduzir o uso de sal na culinária e evitar alimentos processados e industrializados, que geralmente contêm altas quantidades de sódio. Utilizar temperos naturais e ervas aromáticas pode ser uma alternativa saudável para dar sabor às refeições. Lembre-se de que o controle da hipertensão requer um estilo de vida saudável, que envolve uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios físicos, o controle do estresse, o seguimento da medicação prescrita e o acompanhamento médico adequado. Evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco, além de garantir um sono de qualidade, são medidas adicionais importantes para manter a pressão arterial controlada. Ao adotar essas medidas de prevenção e evitar os erros mencionados, você estará contribuindo significativamente para a sua saúde cardiovascular e reduzindo os riscos associados à hipertensão. É importante lembrar que a hipertensão é uma condição crônica. Sempre consulte seu médico ou profissional de saúde antes de fazer quaisquer mudanças significativas. E com os cuidados adequados, é possível levar uma vida plena e saudável. Agora que você conhece os 9 erros graves que um hipertenso não pode cometer, fica mais fácil evitar essas armadilhas e cuidar da sua saúde cardiovascular. Esperamos que este vídeo tenha sido útil e informativo. Compartilhe suas experiências, dúvidas e sugestões nos comentários abaixo. Sua contribuição é valiosa e pode ajudar outros inscritos do canal. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas e informações sobre saúde. E para você continuar aprendendo, estou deixando dois vídeos na tela que tenho certeza que você irá gostar. Cuide-se e até a próxima! Tchau, 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 tchau!